Eu tenho certeza que você é dentista. Sabe por quê? Desde a primeira vez que eu te vi, você me deixou de boca aberta e sorrindo à toa. Oi, tudo bem? Eu sou a Júlia Puzoli, eu tenho 17 anos. Estou no último ano do ensino médio, me formando em técnico em informática também. Sou modelo, atriz, tiktoker e blogueirinha nas horas vagas. Sou gente boa, sou legal, agora só falta uma coisa. O quê? Seu amor da sua vida. Gato, você é igual a um milhão aqui no TikTok. Falta pouco pra eu te pegar, hein? Eu acho que eu tenho que parar de aparecer na sua For You e começar a aparecer na sua casa, bebê. Pode soltar o mandeiro. Pega, 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 pega. Eu tô procurando uma pessoa séria que quer casar e construir um lar. Não, mas não é pra mim não. É que eu tô vendendo cimento mesmo. Lê, você não é rocambole, mas eu daria tudo pra ficar enroladinha com você. Me negou, gente. Ó, o ano tá indo embora, mas eu não. Aproveita! E aí, não vai? Lógico. Errou! Voltou, voltou! Gravando, vou passar a cantada. Bora, 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 bora. Moça, moça, tudo é questão de equilíbrio. Tu fica comigo e eu fico comigo. Merece o selinho? Merece. Rapaziada, acho que tu vai gravar outra cantada aqui em dois minutos. Posso fazer uma pergunta? Diga. Se você fosse refrigerante, você seria solda? Porque meu coração solda a você, bebê. Troquei de profissão, amor de ladrão. Artigo 157, eu vou roubar teu coração. Moça, quanto é que tá esse colchão daqui? 179,90. E com seu número é mais caro? Para acertar meu WhatsApp, enquanto eu devolvai. их não consegui avisar. Sobhan. Tchau,ítulo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.